FESTIVAL ANIMAL PEIXES É um peixe em papagadio! O Flash está se preparando para ir pescar. Quando, de repente... Aú! Ah! Mensagem para mim! Flash, a sua missão é nos mostrar como os peixes dourados ficaram dourados. Vá tirar algumas fotos! Ai, rapaz! Está parecendo que eu vou pescar! Aqui está um jardim! E aqui está uma lagoa! Mas onde está o Flash? Oi, pessoal! Eu vim até a China para olhar naquela lagoa ali! Tem peixes lá dentro! Vamos dar uma olhada? Horroita! E aí! E aí! Uau, vejam a cor desses peixes Aqui, peixe, 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 peixe Aqui, peixinho, peixinho Estão vendo como são meio cor de laranja e dourados? Mas muito, muito tempo atrás eles eram assim Eles eram super sem graça Mas milhares de anos atrás as pessoas na China Antiga Notaram que alguns peixes tinham cores ligeiramente diferentes Alguns começaram a ficar só com o peixe mais dourado Depois de um tempo o peixe foi ficando cada vez mais dourado E foi assim que os peixes dourados ficaram assim E já que os peixes dourados são tão bonitos Pessoas do mundo todo gostam deles É por isso que muitas lojas de animais tem aquários cheios de peixes dourados Legal! Vamos ver se eu consigo pegar um Vem aqui, peixinho Vem aqui, peixinho Me desculpem por isso Talvez eu deva apenas tirar uma foto Missão cumprida Essa foi a melhor viagem de pesca do mundo Você está cansado de viver num buraco? Eu posso resolver Está tendo problemas com as roupas sujas? Eu posso resolver Seus vizinhos estão sendo maldosos? Então mandem uma carta Porque eu posso resolver Oi gente Rapaz, nós temos um grande problema para resolver hoje Eu tenho uma carta aqui De um amigo que está tentando retornar para casa Ele está em algum lugar neste rio Ah, olha ele ali Vocês sabem quem ele é? É! Ele é um salmão Ele e os amigos estavam de férias no oceano E agora estão nadando de volta para casa Mas vejam bem A tarefa de nadar rio acima É extremamente complicada Porque um pouco além Tem um monte de Quedas d'água Carambola Imagina nós tentarmos subir isso a nada Felizmente o salmão tem um truque muito especial Vem! Olhem só para ele Em vez de nadar O salmão salta queda d'água acima Os cunos super fortes na cauda dele O impulsionam para fora da água Para o ar e sobre as pedras Legal! Você consegue saltar igualzinha a um salmão? Vamos lá! Levantem-se e saltem! Saltem! Mexem! 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 Vocês conseguiram? Saltem! E mexam-se! Saltem! E mexam-se! É isso! Ufa! Uau! Saltar as quedas d'água deve ser uma coisa bem difícil, não é mesmo? E existem montes e montes de quedas d'água Antes do salmão chegar em casa E foi por isso que ele escreveu para mim Ele está cansado de ter de saltar as quedas d'água Mas não se preocupe, salmão Eu posso resolver! Olha só isso! Está cansado de nadar rio acima? Então ligue o interruptor E dispare Uma mochila foguete subaquática! Vai, salmão! Vai! Com as minhas bolhas! Haha! Genial! Então aí está, salmão! Problema resolvido! O Nato Mático Turbo Está a caminho de um rio Perto de vocês! Requer alguma montagem? Viram só? Eu resolvi! Tchau, tchau! Hã? Ei! Que barulho é esse? Está vindo Lá de baixo Sob a água E num recife de coral Esperem um minuto Vocês sabem quem eles são? São muitos peixes dos recifes E rapaz, como estão com fome Mas eles mortiscando Faz muito barulho Ei! Tem gente querendo dormir aqui! A água E... 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 Dos! Hã! Isso! Bem melhor! Mas como eles são fofinhos Oi, vejam o que eu tenho Peixes de chocolate Eu estou guardando porque Aquele macaco ousado quer roubar os meus peixes de chocolate Eu preciso proteger os meus peixinhos Espera aí, eu conheço alguém que pode ajudar Ela mora neste lado Olha ela aí Ela é chamada de ciclídeo Igualzinho a mim Ela tem um monte de animais famintos Querendo roubar os bebês dela Alguns peixes botam os ovos em pedras Mas eles são roubados por inguês Ou outros peixes Mas a mamãe ciclídeo é muito esperta Quando ela bota os ovos dela Todos ficam esperando para roubá-los Mas a mamãe os agarra primeiro Agora ninguém pode pegá-los A mamãe não engole os ovos Eles eclodem dentro da boca dela Sete dias depois Os peixinhos estão prontos para nadar pela primeira vez Olha só quantos bebês Os ladrões de bebês estão vindo O pai tenta fugir em calos Vai papai E os filhotes se protegem Dentro da boca da mãe Viva mamãe Vocês gostariam de morar dentro da boca da sua mãe? Vocês teriam de se sentar na língua dela E a sua mãe ficaria muito faminta Quando ela está cuidando de cem bebês Não tem espaço na boca para comida Comida? Isso me lembra? Eu posso salvar os peixes de chocolate Será que cabem cem peixes de chocolate na minha boca? Eu não sei Mas será muito divertido tentar Eu não sei É o peixe cirurgião! Senhoras e senhores, apresentamos o maestro e a orquestra Zulu. A apresentação de hoje é sobre uma mãe muito esperta chamada Ciclidio. Ciclidio 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 Amém. 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 Vocês adivinham onde a mamãe Ciclídeo cuida dos bebês? Nos grandes lagos do leste da África. Ah, aí está o Gorila Ninja. Olá. Que animal você fará hoje? Ups. Vamos tentar isso de novo. Ah, assim é melhor. Duas fatias de pão. Você está fazendo um sanduíche? Não? Ah, tá bom. Mas o quê? Ah? Ah? Ahá, isso é um cotador. Ah, você fez furos no pão. Vocês sabem o que eles são? É, são peixes. Você fez peixes de pão. Brilhante. Oh, oh, espere. O que você tem aí? Fatias de azeitonas? Oh, as azeitonas são os olhos. E esses peixes estão numa assadeira. Você vai pôr no forno? Ahá, isso foi rápido. O que você tem aí? Não são os peixes. Mas está quente. Sabe, isso aí se parece com sopa de tomate. Isso são os peixes? Espere, os peixes voam com a sopa? O que você está fazendo agora? É... Uou, peixes voadores. Ah, entendi. São torradas de peixe. Flutuando na sopa. Delícia. Parece delicioso. Valeu, Gorila Ninja. Até a próxima. E aí. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.